Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá senhoras e senhores, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo, e como vocês estão? Tranquilidade? Hoje vamos falar um pouquinho sobre coisas irritantes, mecânicas irritantes nos videojogos. Pois é, aquela coisa que você gosta do jogo, você gosta bastante, só que tem aquela coisa específica que enche o saco, isso acontece em alguns jogos e você fica meio que bolado. Por que colocaram essa merda aqui? Tira isso daqui meu amigo. Pois é, vamos falar das mecânicas irritantes nos jogos que mais irritam, pelo menos que mais me irritam. E deixa aqui nos comentários também as mecânicas que irritam você, que se eu não falei aqui no vídeo, coloca aí nos comentários, beleza? E então hoje a gente começou o vídeo, não se esqueça, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você caiu aí de paraquedas, tá, sei lá, andando por aí, viu? Ah, legal o canal ali do Hades, tá, escreve ali rapidinho, beleza? Então, vamos embora para o vídeo. Vamos começar com uma coisa aqui que tem irritado um pouquinho, principalmente alguns jogos da Ubisoft que isso tem acontecido, mas tem alguns outros jogos também que acontecem, que são as benditas das sidequests obrigatórias. semi-obrigatórias, são obrigatórias mesmo, como por exemplo o Assassin's Creed aí, os mais recentes, que para você ir para a próxima missão, né, você meio que tem que fazer as sidequests, é meio que obrigado a fazer as sidequests, porque senão simplesmente você não consegue fazer a missão principal porque você está fraco, então tem tipo uma barreira ali na frente, você fala, você não vai avançar na missão quando você não fizer alguma sidequests aqui para o seu pá, mano. No Far Cry Secret também tinha isso, e cara, isso é extremamente irritante. Tudo bem que Assassin's Creed tem boas quests, cara, as sidequests do jogo realmente são legais, mas cara, é meio ruim porque eu não gosto que o jogo tente ditar o meu ritmo, sabe? Pô, eu quero fazer, sei lá, as missões principais agora e deixar sidequests para depois, me deixa viver, amigo. Ah, eu quero ser livre, I want to be free, velho. Então, deixa eu fazer as quests quando eu quiser, sidequests quando eu quiser. Mas não, tem jogo que coloca limitador ali, que aí às vezes ele até parece um jogo maior, porque simplesmente ele te faz, obriga, né, você fazer algumas sidequests e às vezes você não está com humor de fazer uma sidequests, é meio chato. Então, eu não curto esses limitadores sidequests, eu acho que é uma mecânica chata que está pegando mania em alguns jogos, eu espero que isso não vire moda, mano, senão, é, jovem. Aí eu vou ficar, ficar triste. Outra coisa bem incômoda e é muito característica dos games mobile, são os malditos raiosinhos. E se você joga jogo mobile, você já entendeu. É, malditas energias nesses jogos, não sei porquê, né, isso é algo antigo, que vem antigo mesmo, de colocar limitador de energia. Então, você pode fazer, sei lá, algumas ações no jogo, essas ações gastam suas energias, e aí, né, você tem que esperar um tempo para recarregar energia ou pagar, né, para encher energia. Ah, agora entendi porque coloco energia, verdade. Então, essas mecânicas aí são bem ruins, cara. Dá uma agonia porque você quer ficar viciado no jogo e o jogo não deixa você ser viciado. Pelo menos eu não gasto dinheiro pagando energia em joguinho mobile, mano. Eu acho bem inútil, na real. Jogos aí, como o próprio Grand Chase, não tinha mais isso, eu acho que o Ragnarok Mobile também não. Então, eram legais, você podia ser um viciado compulsivo, sem precisar esperar as energias acabarem, né. Então, ponto positivo, eu odeio isso de energia em jogos mobile, pelo amor de Deus. Quick Time Events. Pois é, mano, até que Quick Time Events é uma mecânica que não está sendo tão levada aí para as próximas gerações. Então, é bom, são poucos jogos hoje que tem Quick Time Events. Quer dizer, Quick Time Events excessivos. Eu lembro que você tinha que ficar esmagando os botões dos seus controles toda hora, mano. E dava uma raiva isso, porque era aquela meio que cena de ação scriptada que você só ficava apertando o botãozinho, mano. Eu quero socar a cara do vilão, jovem. Pois é, Quick Time Events não é uma coisa muito legal que inventaram nos jogos, mano. Principalmente quando é alguma boss fight interessante, muito legal. E que simplesmente você acaba com ela clicando em alguns botões, algumas sequências de botões. Eu acho que é algo que ficou tão fora de moda, sabe. Que só jogos extremamente necessários, que é no caso de alguns jogos da Telltale, que usam isso. Simplesmente porque isso tira ali, né, meio que a liberdade do jogo. Ele parece algo artificial. Fica muito scriptadão. É irritante mesmo. Eu não consigo gostar de Quick Time Events. E tudo bem, Quick Time Eventzinho de um ali, se é pra abrir uma porta, você tem que apertar três vezes bolinha. Até a gente vai, mano. Mas o problema é cena, mano. Cena completa de porradeiro, você clicando ali com o quadrado, velho. É... dói o coração. Mano, eu lembro perfeitamente que eu quitei. Eu não... sério, eu não zerei Beyond Two Souls. Justamente porque um Quick Time Event não computou o movimento maldito daqueles controles no meu videogame, mano. E aí a missão lá, acho que era a missão da Macumba lá, que tinha um espírito lá. Não funcionou, mano. E aí eu não consegui fazer a missão direito e acabou dando o final meio que ruim. Eu tenho ódio disso até hoje e hoje. Então, mecânica ruim, Quick Time Events excessivos. Eu não curto. Andar devagar no jogo. Pensa uma coisa que catalisa um ódio no coração, velho. É o seu personagem andando devagar. Seja ele por programação do jogo, o personagem é um bosta lento. Seja por algum raio de motivo. Por exemplo, seu inventário ficou cheio e parece que você tá andando como se fosse um cara que pesasse 200 toneladas. Irrita. Tá, tudo bem. Você tá com o inventário cheio, né? Igual você subir a sua casa com 50 sacolas de compra pra não fazer duas viagens, mano. Você vai andar devagar. Tá, tudo bem. Só irrita. Isso aqui a gente aceita. O problema é quando você tem que andar lento por script do jogo ou por algum motivo, sei lá, a área ali, a safe zone faz você andar lento. E isso aqui me irrita. Eu lembro que isso acontecia no Red Dead Redemption 2, cara. Que é o que mais me marcou nisso. E que eu tenho um desprazer gigante com isso. Porque tinha, aliás, que era uma casa de dois andares. Então você tinha que subir a merda da casa andando igual um pateta, cara. Era muito lento, velho. Pô, deixa eu dar uma corridinha aí, jogo. É só uma apressadinha de passo. Ou foi? Sério, isso é muito ruim. E aí você fica andando lento, né? Você quer ficar apertando o botão de correr, né? Você continua apertando o botão de correr com a esperança de que ele vai correr e você sabe que não vai acontecer. Você aperta do mesmo jeito porque você é retardado. E isso irrita. Seja em jogos aí que tem, sei lá, cenas que o personagem, o outro personagem tá falando e você tem que acompanhar ele. Você não pode correr, andar na frente dele. Você tem que andar devagar. Ai, que ódio no coração, velho. Horrível, horrível. Eu odeio andar devagar em jogos. Deixa eu correr. Aqui eu vou colocar mais ou menos dois em um. Porque são duas coisas que são semi-parecidas, talvez. Primeiro, repetição de cenário, mano. É horrível você ter aquela sensação de que você tá no mesmo lugar o jogo inteiro, sabe? Você anda, 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 anda. Aí você fala, ah, parece que eu já passei por aqui antes, mano. Mas não, é simplesmente que o cenário tá repetitivo demais. Tá igual. É, eu não sei se isso aí é falta de criatividade. Se faltou dinheiro pros caras que fazem cenário. Não sei. Mas tem jogo que gosta de repetir cenário, velho. Isso era irritante demais. Eu lembro em jogos recentes, por exemplo, que aconteceu muito em School of the Vain, por exemplo. Que tinha áreas que, basicamente, 80% do jogo são áreas de escombro. E variações de áreas de escombro. Sei lá, tinha uma área que era um lago. Um pântano, uma floresta. No meio de escombros. Mano, era muito parecido. Se dava pra ver que eu adicionava uma coisinha ou outra ali. Outro jogo aí. Vão me matar aqui? Vão me matar. Mas que me irritou um pouquinho foi The May Cry 5, mano. Porque, a maioria do tempo, parece que eu tô andando em túneis e túneis e túneis. De pedrinhas. Talvez alguns escombros. E parecia que tava bem repetitivo também. Muitos jogos fazem isso aí. E é triste. Eu não curto. Eu não curto. Às vezes, sei lá. O jogo se passa numa cidade destruída. O cenário vai se repetir. Mas tem como variar cenário, mano. Por mais que, sei lá. Se passa numa cidade destruída. Dá pra dar uma variada, meus amigos. E junto com o cenário repetido, outra coisa muito ruim. São inimigos repetidos, velho. Você começa matando um Goblin. E você tá na metade do final do jogo. Tem Goblin igual. É ruim. Tipo assim. Tem um Goblin. Você tá andando. Tem um Goblin de machadinho. Aí você avança mais um pouquinho. Tem um Goblin só que usando um arco. Aí você avança mais um pouquinho. Tem um Goblin só que usando, sei lá. Uma moto. Aí você anda e tem um Goblin. Eu tirei Goblin usando moto. Mas enfim. Aí você anda e tem outro Goblin. Cara, eu não gosto. Eu não gosto de jogos que repetem muito inimigos. Por mais que eles sejam pequenas variações diferentes do mesmo inimigo. Sabe? Eu gosto de design de inimigo. Você anda. Você chega numa área nova ali de algum jogo, né? Dependendo do jogo. Fala. Uau. Esse inimigo é característico dessa área aqui. Tudo bem repetir um inimiguinho ou outro. Mas adicione inimigos novos. É uma mecânica muito ruim. Você passar o início ao fim. Matando os mesmos inimigos. Um jogo que aconteceu muito isso. Que eu gostei. Mas que isso era um horrível. Era o Gritfall, mano. O Gritfall era aranha e bandido. Acabou. E alguns ursos. Acabou. Então pouca variação de inimigo é algo que eu também não curto. E dói o coraçãozinho da pessoa. E aqui temos algo aí. Eu acho que ninguém gosta dessa mecânica. E é algo também relacionado ao fato da programação do jogo. Que são as benditas das inteligências artificiais. Jogo que não sabe fazer ela. E ao invés dela te ajudar. Ela te atrapalha, mano. Resident Evil fazia isso. Dai Katana tinha essa merda. Cara, tinha muitos jogos aí. Que inteligência artificial mais te ajuda do que atrapalha. Sei lá. O boneco tá andando no meio de tiroteio. E dá raiva demais. Mas, como se não bastasse a inteligência artificial zoada. O pior é quando você tem que escoltar alguém. Que já é algo chato por si só. Mas com um cara que tem uma inteligência artificial zoada, mano. Aí sei lá. Você vai escoltar o cara do tiroteio. O cara tá andando no meio do tiroteio, velho. Que que é isso, cara? Que que você é? Você quer ser salvo ou não? Porque é... É tenso. Isso daí é uma coisa realmente irritante, cara. Porque você junta as duas piores coisas que tem. Uma inteligência artificial zoada. E um cara que você tem que escoltar. Que é mongol, tem problemas. Que não consegue andar direito. Você tem que ficar escoltando. É horrível. Né, Ashley? Te odeio. Então, inteligência artificial zoada. Escoltar pessoas. São mecânicas ruins que eu não gosto. É isso. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar o like. Se inscreve aqui no canal. É nóis. Um grande beijo. Beijo no popô. E fui!